ES1, oferecimento Rede Construir, preços invertíveis e Cipolati é pra você. Fala aí, bom dia pra você, que agora, a partir de agora, começa a acompanhar a gente aqui no seu ES1. Tamo junto até uma hora da tarde com muita informação pra você, tá bom? Vamos lá? Eu começo contando que em Cariacica, um jovem de 19 anos, foi morto a tiros. O rapaz estava comprando um lanche quando bandidos em uma moto atiraram nele. Um dos bandidos ainda saiu de lá atirando em outra lanchonete. Daniela Carla tá aqui no nosso telão, posicionada junto com todos os nossos repórteres que fazem parte da equipe de hoje do ES1. Fala, Dani, quais são as informações desse caso aí por enquanto? Ei, Elton, olha só, a polícia acredita que o jovem que pilotou a moto para o assassino, o bandido que atirou no Gustavo, esse bandido que pilotou a moto saiu de lá e foi direto para o bairro Santana, onde ele roubou pessoas, tentou roubar pessoas que estavam num açaí, atirou no cliente, tentou atirar no dono desse açaí, mas o dono do açaí estava armado, reagiu e atirou no bandido. Daqui a pouco a gente conta como essa história terminou, infelizmente a gente vai falar sobre a morte desse menino de 19 anos que estava comprando um lanche e acabou morrendo porque ficou assustado com a arma do bandido e correu, Elton. Beleza, Dani, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com as informações sobre esses casos aqui no seu ES1. Quem está aqui desse lado é o André Falcão, que está em dose dupla, trazendo dois assuntos para a gente hoje. Fala, Falcão. É isso, Alto Ribeiro. Hoje eu destaco o desfecho de um crime de grande repercussão aqui no Estado, a morte de um idoso de 87 anos que aconteceu no dia 30 de março no bairro Campinho da Serra, no Seu Manuel. A polícia descobriu que o Seu Manuel foi assassinado por uma menina de 21 anos por causa de dinheiro. Essa menina foi presa na semana passada, na sexta-feira, aqui em Vitória. Ela estava escondida na casa do tio. Hoje eu destaco também, pessoal, o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os rodoviários, motoristas e cobradores. Ao todo, 6.500 rodoviários serão vacinados nessa primeira etapa com doses da Reserva Técnica do Espírito Santo. Daqui a pouco eu volto, tudo ao vivo no S1. Alto Ribeiro. Valeu, Falcão. Daqui a pouquinho você volta, então, com mais informações para a gente. E, ó, cresce no Estado a preocupação com a variante indiana do coronavírus. Desse lado aqui está o Kaique Dias com essas informações. Fala, Kaique. É, pois é, Elton. É que tem capixaba suspeito dessa nova variante. É um capixaba que está com sintomas e teve contato com uma pessoa dentro de um avião que teve o caso confirmado dessa nova variante, um avião que veio da Índia. E esse capixaba, então, está em isolamento. Não foi confirmado, mas ele está sob monitoramento. A gente vai explicar daqui a pouco o que significa essa nova variante. A gente conversou com alguns especialistas e vai conversar ao vivo com mais uma especialista também. Daqui a pouco, né, Sim, Elton? Beleza, Kaique. Obrigado. Então, daqui a pouquinho você volta também, meu amigo. E, ó, uma faixa de pedestres 3D vira brincadeira de criança em Vila Velha, mas o assunto é sério. É ou não é, Carol Monteiro? Muito sério, Elton Ribeiro. É uma pintura em forma de protesto, viu? Um morador cansado de esperar pela instalação de um quebra-molas resolveu fazer essa pintura aqui para tentar chamar a atenção dos motoristas que passam aqui por essa rua. Daqui a pouco a gente conta tudinho ao vivo aqui no S1. Beleza, Carol? Daqui a pouquinho eu volto. Parece 3D, parece que está flutuando a faixa, né? Quem está aqui é o Johnny Silva, porque da praia para a lagoa, o jacaré encontrado numa praia lá na serra ganhou o nome e hoje vai ganhar também a liberdade. Eu acompanhei esse caso, mas quem está lá é o nosso Johnny, como eu já falei. Fala aí, Johnny. Olá, Elton. Olha só, hoje tem um amiguinho seu aqui, já ganhou nome sim. Dá tchauzinho para o tio Elton. Ei, tio Elton, você conhece bem esse jacarezinho. Ele tem nome. Daqui a pouquinho a gente vai revelar. Está recuperado, viu, Elton? E vai voltar para a casa dele. Essa lagoa aqui, um prazerzão. A gente está acompanhando a volta desse jacaré guerreiro ao meio ambiente. É daqui a pouquinho eu volto com você no estúdio, Elton Ribeiro. Ei, Johnny, que privilégio você participar desse momento aí, a natureza sendo devolvida para a natureza. Obrigado. Oi, jacarezinho, tá bom? Saudade de você, viu? Vai ficar livre hoje. Tudo isso, muito mais a partir de agora no seu Jornal da Hora do Almoço. Fica comigo. Tchau, tchau.